O nome de vocês? O nome de Cauê e ele é Francisca Cauê e Francisca Prazer, meu nome é João, viu gente? Sejam bem-vindos Ai meu Deus Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero chorar Que emoção Foi surpresa? Olha que surpresa que ela tem Vamos lá gente, posso iniciar? Bora Vamos fazer um vídeo Vamos gravar, vamos ficar tranquilo Vamos gravar Vamos gravar Vamos Vamos Bora Vamos fazer agora Sabia disso? Sabia Também Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Vai Vamos gravar Olha Olha São Paulo, em São Paulo 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.